A partida de hoje, temos aí na primeira luta da nossa Liga Oliveira, o tuarqueiro, o senhor meiota, enfrentando o fritando sem óleo, jogando de Berserker, despertado, as duas versões aí, os dois jogadores na sua versão despertada. Estamos aqui com o senhor fritando. Vamos esperar o portão pacientemente abrir, o portão está demorando um pouquinho mais, não está bugado o portão, ele está demorando um pouquinho mesmo para abrir, normal, são novidades da arena, calma que vai, calma que vai. O Zerker está puto aqui no portão, tá? Acelerado. Parece que o meiota está tendo problemas aqui para carregar, vamos ver se ele está de boa. Aí, beleza, deu tempo do arqueiro carregar, está sossegado, faltam 10 segundos para o portão abrir, agora vai. Muito bem, galera, vamos lá então, começa o primeiro round, vamos embora. O arqueiro já dá as primeiras flechadas dele. O Zerkão está ali sossegado, foi para cima, tentou ali o mata-barata, aquele perfurador de lavas tranquilo, mata-barata. O arqueiro se afastou rapidamente, salto do gigante ali, vai mantendo a rotação de super armaduras por enquanto, Berserker. O Berserker vai só mantendo a distância, rotacionando ali suas skills protegidas, deu um tiro móvel perigoso, foi para cima, tentou de novo ali dar o mata-barata, aquele pisão maravilhoso, mas a rigidez não conecta. O arqueiro se afasta, vai mantendo a distância, controlando ali o espaço, mais um perfurador de lavas, o Berserker continua insistindo ali com o pisão do F, perigosíssimo. Vai tomar agora um shift E, pode ser finalizado, o Zerker não consegue escapar ali por pouco, menino. Não levanta, o shift E não foi o suficiente para finalizar ali o Berserker, ele acaba aqui um pouquinho, tinha uma elevaçãozinha, né? O shift E não pega por completo em elevações, o Zerker teve ainda a oportunidade de levantar, mas não deu tempo. Ele ainda tomou uma sequênciazinha enquanto dava aquela roladinha para trás e o dano ali que o arqueiro deu finalizou, levando o primeiro round de boas. O Berserker, inclusive, está fazendo um engage muito perigoso, né? Esse perfurador de lava com o pisão deixa o Zerker num cenário bem desprotegido, principalmente contra o arqueiro. Vamos para o segundo round. Muito bem, segundo round iniciando. O Zerker foi para cima com o salto do gigante de novo. Tomou uma flechada aí, exatamente isso que acontece. O Zerker, mais uma vez, tentou o mesmo engage agora com o perfurador de lava e o pisão em seguida. Dessa vez ali o arqueiro foi preciso, jogou logo uma flechada na boca dele quando ele estava desprotegido. Já foi para o chão, vê puxado e o Zerker continua insistindo. No pisão temos um greve agora, é a chance dele. Ele jogou o destruidor frenético, elevação, forçou agora o arqueiro também a utilizar o escape. Os dois agora estão sem o repulso nas mãos. Lá vem o buff da Wanker agora na mão dele, atira para tudo que é lado. É um movimento perigoso também contra o arqueiro. O Zerker fica desprotegido enquanto dá os tiros. Pode tomar uma flechada. Tomou a flechada, o arqueiro não aproveita. Não tentou nem prolongar, tomou o tirambaço. Lá vem a onda ancestral, vai ser amassado o golpe do titão. O arqueiro consegue levantar, jogou aquela flechada. O Zerker não cai no chão mais uma vez. O Zerker continua insistindo com os tiros, mas a estamina do menino deve estar acabando. E o último tiro finalmente encaixa. Enquanto o arqueiro estava tentando correr, vem aquele tirambaço nas costas. E a finalização chega para o Zerker insistir de tudo que é jeito. Temos um empate. Vamos para o último round agora, decisivo. Vamos nessa, começando o segundo round. O arqueiro está ali com a... Está brilhando esse arqueiro, rapaz? Meu Deus! Tentativa de pisão do Zerker de novo, dessa vez sem punição. Zerkão vai para cima de novo. Vai rotacionando a superarmadura dele. Temos uma flechada. O arqueiro não consegue prolongar. Zerkão está safe. Foi para cima de novo. Agora flechada na cara. Prolongado, com para trás F. Já estava aquele shift E prontinho. E o Berserker tem que puxar o escape. A primeira vantagem fica na mão do arqueiro. O Berserker volta para o combate já. O Zerkão está ali acuado, se protegendo nas estruturas. Salto do gigante. Para se aproximar rápido. Tira o móvel. Não pegou. Pisão também não conecta. Flechada ali também do arqueiro. Acaba demorando um pouquinho. O Zerkão continua insistindo. No pisão. Flechada na cara. Vamos ver se vai prolongar. Para trás F. Não prolonga. O empurrão em seguida joga. O Zerk é para trás. Mas ele acaba sobrevivendo de boa. Ele puxa a cura logo em seguida. O arqueiro continua ali controlando bem a distância. O Zerk está no chão mais uma vez. Como prolongado. Lá vem o shift E. Pode ser o final. Para trás F. Aquele abraço, meus amigos. Zerkão completamente amassado pelo arqueiro. O Zerkão insistiu em fazer esse engage desprotegido. Deu toda a margem que o arqueiro precisava para fazer o que queria. Acabou tomando ali uma derrubada de longe. O arqueiro prolonga o combo. E dá o shift E. Finalizando com para trás F. Tranquilo. Vitória do arqueiro. Então, 2x1. E dá o lugar para trás F. Obrigado.